Já estamos aqui nesta segunda-feira, aqui direto do plantal policial, aqui na região da Avenida Saudade, aqui ao lado da Primeira Cia da Polícia Militar e também a Corporação da Guarda Civil Municipal. E morreu ontem, após as oito e meia da manhã, nove horas da manhã, o motociclista José Elinildo Vieira da Silva, que tinha quarenta e três anos de idade, sofreu um acidente no último dia vinte e três de julho, em uma rotatória no Distrito Industrial aqui de Rio Claro. A morte foi confirmada pela filha dele. Ele se recuperava muito bem, só que nos últimos dias teve um problema no funcionamento dos rins e o Bechider precisou passar por uma cirurgia. Infelizmente, depois disso, pegou uma infecção generalizada e não resistiu e morreu ontem na parte da manhã. O velório teve nisso ontem, por volta às cinco horas da tarde, aqui na região da Avenida Saudade, e o sepultamento acontece hoje, daqui a pouco, às oito e meia da manhã, no cemitério Municipal São João Batista. É triste, mas o fato aconteceu. A informação já está desde ontem no jornal cidade.net. Uma outra informação agora, as últimas ocorrências no final de semana, aqui em Reoculario da região, teve um caso de tentativa de roubo que aconteceu até troca de tiros, numa pista aqui na região, próximo da SP-300 Cidade, Rodovia Washington, a entrada dessa pista, no final da noite, no último sábado, comecei na madrugada do domingo ontem. Segunda informação que nós recebemos, a polícia rodoviária suspeitou de um veículo com alguns ocupantes e eles não obedeceram a ordem de parada e houve uma perseguição, na verdade, um acompanhamento e um dos ocupantes deste carro suspeito teria disparado na direção dos policiais rodoviários que tiveram que se defender em legítima defesa e responder aos disparos. A informação também que nós temos é que no comecino da madrugada de ontem, no domingo, esses mesmos indivíduos, já na tentativa de fuga, chegaram até a ir, ali próximo do terminal rodoviário da Avenida Tancredo Neves, no Jardim Claré, e um deles disparou na direção de um caixa eletrônico. Eles fugiram, ninguém foi detido, a concorrência teve o conhecimento também da Polícia Militar aqui de Rio Claro, que prestou apoio. Tentativa de forto em um estabelecimento comercial, uma rede de lojas, na madrugada de ontem, domingo, com esse tempo de chuva, vem com forte, aí na região central, uma rede de lojas. Edivíduos tiveram acesso ao estabelecimento comercial, foi praticada uma tentativa de forto, mas a Polícia Militar foi acionada e os indivíduos fugiram logo em seguida. Na tarde de sábado, a Polícia Rodoviária aqui da região apreendeu 150 tabletes de cocaína no quilômetro sete e meia do trecho da SP-191, a estrada que liga Rio Claro a Araras. Quando viu Wilson Finardi, Polícia Rodoviária, fazia patrulhamento rotineiro quando um dos policiais percebeu uma carreta com o condutor com uma certa sonolência. O récord foi abordado e na carroceria havia alguma suspeita, já que nesta carroceria estava com alguns remendos, e ali foi encontrada a quantidade de 150 tabletes de cocaína. O caso foi encaminhado para a Polícia Federal de Piracicaba, aqui na região. O roubo é estabelecimento comercial em uma empresa de reciclagem. Aconteceu às 22h05min, 10h05min, de ontem domingo, no Jardim Centenário, aqui em Rio Claro, logo ali no acostamento, próximo do acostamento da pista da SP-310, rodovia Washington Luiz, depois do bairro do Bom Sucesso, Jardim Novo Venzel. A Polícia Militar conseguiu deter um acusado, um rapaz de 30 anos. A vítima foi um homem de 49 anos que dormia no local, e foi surpreendido por dois indivíduos que, através de arrombamento, tiveram acesso à empresa. Um deles estava armado com um facão, uma arma branca na linguagem técnica policial, e renderam a vítima e ameaçaram a vítima. Já estavam separando um aparelho de TV. A Polícia Militar foi acionada por alguma testemunha, e, quando a PM já estava próximo, um dos indivíduos, um dos meliantes, fugiu, mas este, indiciado de 30 anos, foi detido e preso em flagrante. O veículo, um Fiat Flex branco, com placas da cidade de Ibiti, o IRA de Minas, Minas Gerais, foi apreendido pelos policiais. Caso de ameaça, maus-tratos contra animais, fato aconteceu na Rua Sete, Terras de Ajapi, distrito de Ajapi, região rural aqui de Rio Claro. Volta às 5h30 da tarde. A vítima é uma mulher de 44 anos, ela é vendedora, e ela é protetora de animais. Ela relatou ao setor policial, à Polícia Militar, do Distrito de Ajapi, e também o caso chegou aqui no plantão, de que o cachorro vira-lata do vizinho estava com sinais de maus-tratos. Ela recolheu o animal, levou, nesses últimos dias, o animal até o veterinário, mas ele não tinha, o animal não tinha problema grave de saúde, era apenas, estava apenas mal alimentado. Ela conseguiu a guarda do animal, só que ontem, 5h30 da tarde, o vizinho e a sua companheira, eles ameaçaram de morte essa protetora de animais, disse que iria matá-la, ela e os seus cachorros, jogaram pedras no portão e xingaram ela de sapatão e gorda. Ela esteve no plantão, uma ocorrência de ameaça, artigo 147, foi registrada. Tráfico de drogas flagrante, na rua 8, Parque São Jorge, região do Grande Cervezão, 8h15 da noite de ontem, o indicado é um lancheiro de 50 anos. O Polícia Militar recebeu a informação, a denúncia esteve no local e apreendeu 225 reais em dinheiro e 80 vólucros de cocaína, sendo que 50 pinos praticamente estavam numa cadeira tubular. O acusado disse que a droga é de uso para ele mesmo e também a sua esposa. Forto de veículo, a contenção do Jardim Floridiana, começando a madrugada de ontem, domingo, uma hora da madrugada, tempinho de chuva e a vítima foi um rapaz de 31 anos de idade. Ele estava com o carro do pai, estacionou o veículo ali, no local Dois Fatos, um Santana cor vermelha. Quando ele retornou para pegar o carro para ir embora, o carro tinha sido furtado. A vítima, o enfermeiro, esteve no plantão e registrou a ocorrência.